Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee E galera, a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de escadona Eu tô aqui com o Inê e com o Portuga pra jogar com vocês uma escadona Onde a gente vai ter os itens da série Supernatural E quem é aquela série que tem demônio, tá ligado? Em comemoração aí ao espírito que deu no Whatsapp aí do Orwan A gente tá aqui com Supernatural, então sinto muito, mas hoje... O que? Seu pai não tem poder aqui Ah, você tá tirando agora que meu pai tem poder mesmo, olha lá Nossa, matou você mesmo É uma pistola, amigo, tem uma pistola pra isso mesmo Demorou então, vamos começar esse negócio que vamos lá em cima Porque sabe de uma coisa? Você perdeu o último escadona, você perdeu o Portuga Lembra? Se você perder mais um, o que que acontece? Você vai ficar com duas Se você perder três, o que que acontece? Eu me ferro Você se ferra Exatamente isso que eu queria falar pra você Então faz um favor pra nós, ô Inê É... volta lá pra sua escada Ah, já começou já? É assim? Começou cedo? É assim mesmo Ué, você queria que começasse o que tarde? É, tá louco? Me deixa em paz um pouco, né? Deixa eu brincar Que risada é essa, mano? É do Kaspirowski Que risada é essa? Nossa senhora, que capiroto é esse? O que? Capiroto do Fedor É, o capiroto fedido Eu não acredito em algumas coisas não, gente É... eu acho que tipo, as coisas acontecem naturalmente Eu não acredito nesse negócio de... de... que aconteceu com o Arua, não Ah, tem que ter coisa de quem tá vivo Mas Edu, você não vai negar que foi estranho É, foi estranho, mas pra mim foi um bug Na minha cabeça foi um bug É, o Arua é bugado Ah, isso aí não é normal Isso aí é normal, né? Você falou que não é normal? Eu falei que isso aí é normal, o Arua ser bugado É, ó, o Inê tá bugando também Tá, ó lá Ô, eu tava prestes a matar o Portuga, seu... Ah, você tava prestes a me matar também, né? Isso, me mata, me mata aqui Inê, pede com o Emerson que eu deixo você passar Não Ixi Se eu pegar o Lucky Ball, você sabe o que vai acontecer, né? Se você pegar, eu peço Edu, Edu Se você pegar, pode apostar o que eu vou pedir Hoje é contra o Inê, né? Fazer ele pagar o desafio, né? Eu ficar quietinho, né? Mano, eu vou contra quem eu quiser Quem é você pra falar aqui? É, aqui Meu Deus, tá bugando minha voz Ó lá, lá, lá Aí, viu, ó? Viu? Não é normal, não, gente Afeita Afeita Calma lá, parei Calma aí, o Arua tá aqui em casa, não tá aí não, viu? Ele tá te protegendo É, moleque, nessa escadona aqui eu tô com o espírito de Arua Wilton! Wilton! Ah, mas que bosta, velho! Tá, beleza, ó, uma parceria por um dificult de zero É só isso que eu peço, eu não te lavo Wilton, Wilton, Wilton pega o Inê e... O que é isso? O que é isso? É um pássaro do Demo Jesus! Eu tô falando, esse negócio tá estranho não É de Jesus não, esse pássaro, mas eu peguei algo especial Eu tô chamando Jesus pra me proteger desse negócio Deixa eu ver se o Colt mata o Wither, Wilton Você vai matar o Wither Matou o Wither Matou o Wither Mano, o Colt mata qualquer coisa, né? Você esqueceu? Esse é o Wither O que é esse negócio aqui? Uh! Eita, pega, tá uns bichos estranhos aqui Eita, sai de mim! É, o Colt mata, mata Demo Credo Credo Essa escadona não tá normal não, gente Ah, eu per... Ah, não acredito Mano, essa escadona tá normal Ah, mano, quem colocou fogo nessa escadona? Acabei de perder um Lucky Bull É, né, mano? Que triste Aí o problema já é teu, né? Não, você não bate Ó Eu morri pra quê? Você caiu sozinho? Ah, eu morri pro passarinho, velho Ninguém mandou Olha lá, eu não morro Beleza, eu tô no pode até agora, galera Tô esperando que eu morrer Isso aí, fica aí Fica aí Fica aí, que é seu lugar, né? É, eu consegui morrer agora, depois de anos Que que é isso, mano? Que bicho estranho Vamos atirar nele Ah, ele tá me derrubando Filho da mãe, mano Olha lá, ele me derrubou Ah, mãe, que bosta Matei Eu também tô morrendo até 5 anos É, tem que dar barra kill aqui, senão você vai morrer não Por quê? Esses bichos não deixa, parece Eles não deixam eu morrer? Não Sei lá o que tem sentido Ah, ele tá queimando a minha ponte Boa, bicho Queima a minha também Não, a minha não Ah, velho O capirão ficou aqui perto de mim Meu Jesus Para de falar esse nome Oh, por enquanto isso Portuga tá lá passando, né? No bem bom, né? Claro, eu quero ver você perder hoje Normal Para de falar esse nome, Portuga Tá vindo Que? Olá, olha Olha Não fala não, Edu O Edu cofre tá descendo já Ah, o bicho não deixa eu morrer, mano O bicho me atacou bem na hora que eu tava morrendo O Edu já tá descendo já Tá tossindo Cuidado Portuga, cuidado Não confia não Olha Mano, esses bichos aqui é do mal, velho Já tirei eles Não aguentei Ah, você tá brincando que eles é do mal, sério? Ataca o Inê, velho O Inê que tá aqui fazendo maldade aí Você faz maldade, Inê? Eu vou fazer maldade com você também Não Eu vou cortar seu McDonald's Não Não, 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 não Já corta Os caras do Mc mesmo já cortou um O Tickey Jr. não tem mais É, não tem mais, velho Pô, eu fiquei chateado pra caramba Fui pedir o cara A mulher falou Não, não tem Eu pedi três vezes pra ver Só pra conferir, né? Não, não, só pra conferir, meu Não vou pra caramba A mulher fala Não tem O Inê fala Tem Me dá e não tem É, e daí, o Portuga? Qual o problema dele pedir isso cinco vezes? Qual o problema de eu ser meio burrinho? Você pede pra gente tirar banho É Eu cortei um cajado novo Não, não Poderes Não, não, por favor Não, porque as coisas só vem pra ele, gente Por quê? Por quê? Peraí, pita Que que é isso? Não ouse Peraí, peraí, ó Eu tenho um aqui, ó Você tá ferrado agora Ferrado por quê? Eu vou te matar Você mandou um jabirança aqui em mim Eu vou te matar até O que que isso faz? Nada? Nada Isso aí, faz nada pro Inê Eu ganhei um cajado que não faz nada? Peraí, agora eu vou fazer um negócio aqui, cadê? Inê? Eu sou ferrado na vida mesmo, né? Ah, pô, Edu, tudo bom? A câmera vai errar Não, ó Ó a Lilith Ó Opa! Ah, congelou aí? Congelei Ó, tá aqui Ué, é fogo Eita, tá pegando fogo tudo aqui Legal Jesus Cristo, até cuspi Tô chegando no final, é isso mesmo? Não tá, não Minha garganta tá sendo possuída Ai, quer dizer que você vem tacar um Quevex aqui, retardado Vai lá, vai, vai, vai Olha aí, parceiro Doentinho Não fala Quevex que ele não curte ou... É, ele não curte Meu namorado dele e o Quevex não sabia não? Que namorado? Sabia que o Quevex é namorado dele ou por... 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 Não me xinga não Ó... Ó o mais respeito Não, mas eu sabia, eu sabia Ele é que se eu for por você Rame, rame Rame, rame, rame É nele, não é em mim não Opa Ai, Jesus Tá jogando... Isso, joga mais água na minha escadona Obrigado, Edu Nossa, eu me senti agora um atirador de elite, velho Aprendi tudo que eu sei com meu pai Obrigado, pai Hã? Você não matou Você não viu como que eu acertei o Edu, não? Aí eu... E eu acertando você, você não viu, não? Eu acertando o Edu Também... Também treinou com meu pai Ó, também tô treinando também Passou por ali, quem é que viu? Calma lá, calma lá Tô chegando, tô subindo Opa, tô sentindo fogo atrás de mim Ó lá, lá, ó como nós bugam Nós mal pega Enderpeel Quando pega, buga Tá pegando fogo aí, Edu? Então, né? Então, né? Então, né? Se eu não passar, o Inê vai passar Ele vai ganhar de você Ah, verdade Cadê o Inê? Vem cá, Inê É o Inê do... Peraí, peraí, peraí Por que você supõe essas coisas aí? Às vezes eu posso deixar o Portuga ganhar, hein? Ixi, olha treinando Quem sabe eu tô meio de lua Nós sabemos que você odeia o Portuga Então você não vai deixar ele ganhar Ah, vou Só o que você falou Agora é só de raiva eu ganhar esse negócio O Edu... Obe odeia? Na hora lá do McDonald's Nossa, Portuga, você é um lindo Você é um gato Aqui, não sei o quê Só pra me pagar no McDonald's pra ele Não, nem um pouco Eu não desço esse nível Ah, eu vi você fazendo isso, sim Não, não desço esse nível Nossa, eu peguei um cajado louco aqui, velho Ele tem a cabeça do Inê É meio feio Ah, eu peguei um cajado louco, Edu Sabe o que tá escrito? O quê? Piada do Portuga Mas só que não veio pra mão Sumiu Junto com a graça, coitado Eu tô vendo que tá assim Então toma aí o cajado aí Chupa aí, ó Vocês estão ferrados agora Por quê? Por que eu tô ferrado? Eu tô pegando o Enderpeel Ah Eu ganhei pro Enderpeel Só agora que você tem Enderpeel? Ah, não Meu Deus, tem os demônios Você tá desafiando Eu não tô te entendendo Ferrou Ferrou Vai lá, vai, moleque Tô subindo só Só vai, só vai Quem foi? É Edu Koffe É Edu Koffe Foi o demônio do seu lado, hein? Foi? Foi Eu tenho pacto com um daqui da casa Não é pra inimir, não Que? Hum? Tem um daqui da casa junto comigo Quem? Nossa, eu me matei Esquece, Portuga Ah, mano Tá cheio de bicho Tá cheio de bicho Tá cheio de noite Alguém tira de bicho Calma, calma, calma Coloca de dia Vai, 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 vai Boa Tira o Dificulte, Dificulte Ah! Dificulte Tá pegando fogo Aí Nossa, Inês, você é muito burro, mano Eu odeio Dificulte É muito burro, Neo Eu morri bem na hora Ô Edu, você tá vendo nascer uns bichos na lava aí do teu lado? Tô vendo nada Nossa, nasce mesmo Nasce mesmo Nasce mesmo, nasce os bichos aí Ah, velho Mano, teria nasce tudo na escadona do Inês Ah, olha o tamanho desse aqui, Jesus Dificulte Dificulte Matou Dificulte Dificulte Ó, que dali é literalmente o Demo, hein Que? É literalmente o Demo, era esquisitão É o que voa que vocês estavam olhando, não era? Não Não, tinha o que voa Sabe quem é que viu? Quem? O quê? O quê? Quem é que viu? O Inês Por quê? Combatei Nossa, ele é... Você é lerdo, hein, amigo Pelo amor de Deus O carinha lerdo Ah, dificulte, gente Tem um pássaro voando aqui É a Fênix Vai surgindo Não, não, vai me matar Deixa eu matar ele Toda vez, mano Aí é dificulte, ó Uma esquina O Inês Pode falar, senhor Você viu que eu morri? Nem vi Você também Ah, legal Ai, Jesus Ai, demônio Aqui é alma de sofredor, já Eu acho que torcer pra mim na escadona deve ser a pior coisa Não, tio Não, tio, não me mata, não Teu tio tá jogando? Ai, meu Deus do céu O quê? Por favor, alguém benze as piadas dele, exorciza isso Tira do corpo Opa, aí, Edu, como é que tá aí? Tô bem Tá bem Tô bem Quebra aí Sai daí Hã? Quebra aí Vou quebrar mesmo Quebra Quebra pro outro lado aqui Vai, você vai sair daí Ó como eu tiro, vai Vai Cadê você que eu tô te vendo? Eu tô te vendo aqui, ó É, você tá engraçadão, hein, Ninho Nossa Tá engraçadão mesmo, hein Eu sou demônio preto, ninguém vê Portuga, só de pirraça eu vou deixar ele O quê? Você vai deixar ele o quê? Ele perder E você ganhar Mas depois de mim, ó Mas eu te ajudei, cara Eu matei ele naquela hora Olha lá, você deixou ele Olha como ele vai Matei o Inê Nossa Olha da onde eu tô, Inê O problema é teu, mano Você matou ele? Matei Boa, boa Aquele não vence hoje Aquele não vence que eu tenho o poder aqui, dá pra vencer ele Ai, Jesus Eu morri Você não tem noção do que que é o poder O que que é o poder? O que que é o poder? Vai ver Não vai ver nada Que você vai ver A única coisa que a gente vai ver Vai ser você ferrando no desafio Tá bom, Portuga Você fala muito Ferrou? Tô subindo, moleque Ele tem muito enderpeel, mano Não tem como Opa O Inê tá com muito enderpeel? É óbvio Tá Ah, velho, de novo assim Bichão Mano, tá cheio desses bichos, velho É pacto Não pode ser Gostou de nada, não Vai tentar matar de novo Não tem de bater Boa, boa, boa Vou ganhar Vamos ganhar do Inê Só sobe, Edu Eu tô aqui, ó Mirando a cabeça É, acabou de mirar Tá mirando a minha cabeça Você viu, Edu? Até que morreu Viu? Uma mirada na cabeça O Portuga tá feio, hein? Mas ele vai morrer ali, ó Não dá nada não O bichão cuidou dele Isso aí a natureza cuida É, cuida Tô morto Vê aí o chat É mesmo? Ele morreu não, Portuga? Você não morreu? Não Olha o bichão aí Pega ele, bichão Como que ele sobreviveu aos bichão? Amigo, eu tenho maçã Ai, filha da mãe É mesmo Esqueci da maçã Mas usa, né? Tem que aproveitar tudo Ah, mas esse poço é cheio de Lucky Block No seu aí, ó No meu? Ah, mano, esse bicho é muito croto, velho Mano, tem muito bicho Tira eles, poxa Tira eles Serão Não tá me matando mesmo Nossa, vou lá comprar o McDonald's agora Só pra ficar na cara dele Não vai fazer isso, não Você não tem coragem Você não faria isso Eu vou, você me conhece Mentira, te desafio mesmo Eu não deixava Eu vou lá só pra ficar na cara dele Eu vou voltar embora Vamos comigo, Portuga? Vamos, eu vou Vou mesmo Vou não, eu vou Eu ainda faço Vocês são muito covardes Se não tiver chicken junior Eu faço a mulher do Mac fazer um chicken junior Pra dar pro Inês A gente fala chicken junior A gente pega um lanche menor Coloca o frango dentro e já era Nossa, vocês são muito covarde, velho Vocês são muito covarde, mano Eu covarde? Vocês são muito covarde, velho Isso aí é apelação já Uma coisa é mexer com a pessoa Outra coisa é mexer com a barriga dela Não tem problema não Que barriga? Conforme não se brinca Que barriga, Inês? Não tem barriga? Ah, eu não tenho, Portuga Não é igual a sua Mas eu tenho um pouquinho A minha é a minha Mano, o fogo da festa me matou Eu não tenho barriga A minha barriga é tanquinho Deve É o único problema que eu tenho um pouquinho de louco Para cima Pronto Deixa eu usar uma Enderpeer aqui Caraca, que escadona louca, né? Caraca, eu coloquei Lucky Block Você colocou caramba Você acabou de pôr Colocou Lucky Block Que cara safado, não Colocou Lucky Block Acabou de pôr, velho Eu tinha na mão já, dane-se Você acabou de pôr, mano Eu já tinha na mão Eu já tinha na mão Você é muito safado, velho Não deixa ele ganhar Eu já tinha na mão Caramba Foi antes de você falar Tá bom A beleza é do cop Ué, você vai ficar bravinho agora Você não vai ganhar esse negócio dele Vou Vou Nossa, eu vou Vocês falaram de McTicken Agora invocou aqui, ó Ele rouba, ele pega Enderpeer antes de começar o jogo Ah, é ladrão, é safado Pega um monte Pega mesmo Nunca mais vou te dar Mc Pega um monte de Enderpeer Nossa, o Porto deu um McDon na sua vida Ele já tá achando que É, ele tá achando que Que é amigão, tá ligado? É, aham Paguei um Bob's pro cara Um Bob's? É, você foi lá, mano Ele é feescurente, Edu Ele não come em qualquer lugar Sério? Sério? Eu falei, vamos comer ali Eu gosto de hamburgueses lá Mas eu não comi o Bob's Não, você comeu foi o quê? Foi outro lanche, melhor que o Bob's Ah, sei lá, mano É tudo a mesma coisa É a mesma coisa que muda O que vocês tão falando de lanche, velho? Peraí, você ganhou de novo? Quem foi dessa vez? Então, né Então, né, Ené Agora o Game Mod pode ser ativado Não foi você Claro que foi Lógico que não Tô te vendo subir aqui, ó Você tá pulando agora pra ganhar Então, né Então, acho que vai ganhar, Ené Ai, eu tô subindo junto Então, né, Ené Tem Luck Block Não tem Não tinha Ganhei 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 Está ferrado Você tem Luck Block na mão ainda? Você nem tem Mas se ativar o Game Mod, você não vai procurar mais Não tem Não tem Não tem Ah, então já era pra você, Fiel Já era pra você Ah, você falou Aqui o que reina É a sabedoria de não usar Game Mod Porque... Eita, gente O que tá acontecendo? O que aconteceu? Tá bom, não vou usar Game Mod não, né Aí você vai ficar dando TP e matar Aham Sim Você vai perder hoje Não, foca o Portuga Eu... Não, é você o problema Vai, Portuga Eu te dou uma chance pra você ganhar Você quer ouvir o que? Você quer ouvir perdão, clemência? Que você ouvir? Vai Não Parou Edu, eu preciso de uma ajuda Uma ajuda boa Eu preciso que você tire esses bichos Isso Boa, moleque Agora sim eu tenho vantagem Vai que vai Olha, ele tem muito enderpeel Como que ele tem tanto enderpeel ainda? Quem enderpeel, mano? Isso aqui na minha mão nem enderpeel Põe uma arma Você tem ainda enderpeel, que eu ouvi Tenho Quatrocentas Eu não sei de onde ele arruma Ele rouba Ah, claro Ah, me deixa em paz Não vem matar não Eu tô subindo o maior negócio aqui, ó Maior negócio? É, eu tô fazendo o maior negócio louco Eu sei nem o que eu tô fazendo na minha vida Mas... É sério mesmo? É sério isso? Só vai, Edu Ele tá atrapalhando mais ainda Como que eu vou fazer agora? Dá um jeito aí, se via Portuga, mata ele enquanto você tem tempo, seu besta O quê? Eu não tô matando ele, mas você pode matar Mata ele Portuga, para de abril, Lucky Block Ah, o Portuga é muito burro, mano Mano, você merece perder, Portuga Vai, né? Não, Edu Eu posso, por favor Você vai falar que eu posso Não, Edu, você falou que ia matar ele Eu achei que você ia matar ele Eu falei... Não, vai, né? Ele merece Não, Edu Ele merece Eu falei ainda Você tem a chance de matar ele ou o Portuga Vai lá, mate ele O que ele tava fazendo? Abri no Lucky Block Porque Lucky Block não é importante matar você Que tá sem Lucky Block já, né? Vai Vai, né? Vai, né? Você merece Você merece Uma vez na vida Vamos pegar Não, Edu Ai, eu tô bugado Ele mesmo se mata, que louco Vai, né? Tu, Edu Não Não Ele morreu Ele morreu É a minha chance Vamo que vamo, moleque Ó como você vai Ó como eu tô indo Ah, mãe que merda Nasceu um monte de bicho Que que foi? Ele ganhou Pô, amor Ele ganhou Eu taquei um monte de derpiu, Edu Vocês esqueci o que Edu falou Que eu peguei um monte, velho Eu peguei tudo Ele tá roubando Ele tá roubando Só no GM Não pode Não, não pode Não pode Não pode Isso aí não existe O cara só jogou O cara jogou o enderpeel O jogo inteiro Eu dei um mérito pra ele Porque Eu coloquei as Lucky Block Na hora que No milésimo que ele falou Ganhei Aí eu coloquei as Lucky Block Então parcialmente A vitória era dele também Então, Portuga Você mantém a pose de perdedor Eu acho que o sanduíche com minhoca e barato Vai pra você Aeee É Se ele perder mais duas vezes Não vai ser muito difícil, né Porque o Portuga só perde É isso aí, hein Não Eu chamei Eu te dei a chance Eu não matei ele Todo mundo tá de prova E você fez o que? Você simplesmente tava quebrando Lucky Block Sem contar que você deixou o Lucky Block pra trás aqui ainda Então mesmo que você quiser É aqui ó Mesmo que você quisesse Ganhar Você não ia ganhar Tem duas aqui ainda Porque ele abriu Lucky Block e não viu ainda Que ele tinha aberto Lucky Block Então São dois dias de minhoca com barata Só pra você O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like E né Vitória nossa Vitória nossa, moleque Roubado Roubado isso aí A gente combinou de fingir que Ele ia perder E ganhar E que achando seria sua Depois eu dar TP nele Pra deixar você mais bravo É tipo uma novela aqui É tipo uma novela É tipo uma novela mexicana Isso Ele fingiu o tempo todo Então Tô indo Valeu, falou e fui